Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Laysa, sou de Presidente Prudente de São Paulo Moro em Portugal há um ano E somos o canal Família Delator Se você caiu de paraquedas, não conhece a gente, já se inscreva no nosso canal Se você gostar dos nossos vídeos, já deixa aquele like, tá bom gente? Aqui a gente mostra o nosso dia a dia, nossa rotina Mostramos também algumas informações Mostramos também preços de mercado, de loja, de roupa Pra quem tá no Brasil, né, tem o sonho de vir pra Portugal Nós mostramos a nossa realidade, a gente não tá induzindo ninguém a vir Não estamos mostrando que aqui é um paraíso Aqui é um país onde você tem que trabalhar como todo país Só que aqui a qualidade de vida é melhor E você tem um poder de compra bem melhor do que o do Brasil Pra gente que é classe baixa no Brasil Aqui é um sonho Porque aqui a gente consegue comprar as coisas Tudo que a gente quiser a gente compra Entendeu? Fazendo um esforço e trabalhando, né, a gente consegue comprar Gente, vou fazer um vlog hoje, vou ali no centro Vou tentar abrir uma conta no banco Porque eu não tenho conta no banco Só quem tem é o Diego A gente tá aqui em Portugal tem um ano Um ano e três meses O meu salário cai na conta dele Então a gente tem uma conta conjunta, né? Na verdade não é nem conta conjunta Que só tá no nome dele É meu pagamento que cai lá E aí hoje eu vou tentar abrir uma conta pra mim Porque falaram que esse banco é muito bom Tem menos juros Oferece bastante coisas pra gente Tem uma maior facilidade, né? Pra gente que é imigrante E eu nem tenho residência ainda Vamos ver se eu vou conseguir abrir conta no banco Tô junto com a Nicole Daqui a pouco ela aparece Aparece aí, Nicole Fala aí pra galera Oi, galera Pra quem não conhece, a Nicole É a prima do Diego, meu marido Veio junto com a gente pra Portugal Ela e a mãe dela, o pai dele e o irmão dela E é isso aí, gente Bora lá que hoje eu tô de folga E vamos dar um rolezinho em Lagos Fechou? Bom, já estamos aqui em Lagos Um sol pra cada um Hoje tá maravilhoso Solzinho Ah, o sol não O céu Azulzinho E aqui em Lagos tá lotado de gente Fervendo de gente Eu vou colocar minha máscara E tem muita gente já aqui Tem ninguém aqui perto da minha gente? Aí, gente, olha As esplanadas, né? Que eles falam Já está todas abertas Os restaurantes já estão abertos As lojas Toda aberta Comércio Tá uma maravilha Serveteria Meninos gelados Gente, eu tenho uma panela de pressão Mas tá sem borracha Aí tem um lugarzinho Ah, acho que é aquele que vale nessa rua Tem um lugarzinho aqui Que vende borracha de panela de pressão Aí eu trouxe a tampa da panela Pra mim ver se serve Só que agora eu também não sei onde que é o lugar Não é aqui não Ou é? Vou procurar Não é nessa rua, não come Aqui é um cinema? Sério? Olha, gente Nem sabia Exorcismo Credo Que massa, hein? Olha o preço Dois ingressos 25 euros Isso aqui, Pax, é ingresso? Será? Acho que sim Acho que sim, né? Olha o preço, gente Legal Não sabia que tinha cinema aqui, não Muito bom Ô, gente Queria estar numa praia agora, hein Que olha o sol Tá ardendo Queria estar na praia, Nicole? Claro, tá ardendo nos braços Queria não caçar calçadinho Nicole já queria estar de short Ó, estamos aqui na saga Procurando a lojinha que vende borracha de panela de pressão Eu não acho Eu vim aqui só uma vez com o Diego Que a gente achou essa lojinha Mas a gente tava sem a tampa Não deu pra comprar E agora que eu trouxe a tampa Quem disse que eu sei onde que é? Tô aqui andando, caçando Achei A lojinha aqui Bem aqui na esquina Eu tomei café aqui Que dinheiro E aí aqui a gente vê a lojinha Agora eu achei Tá aqui, enfim, senhor Aqui, gente É essa lojinha aqui Olha, bem de esquina A gente veio de lá Aí eu me perco Porque aqui parece um labirinto Em vez da gente ter vindo daqui, ó Lá do centro Não, nós veio por lá, por lá Mas andando comigo, você sabe, né? Eu me perco sozinha Com gente Qualquer um Vamos ver agora A chama loja, gente Aqui tem tudo pra casa Tem cafeteira Tem ferro Abajur Cadeira Tomada Onde está o carregador? O carregador aqui Quanto que está? O carregador O cara não tem maquininha de cartão, velho Não tem maquininha de cartão Século XXI Ano de 2021 O homem não tem uma maquininha de cartão Vendendo tanta coisa Tanto aparelho caro Que tem ali Não tem a maquininha de cartão Ele acha que todo mundo tem dinheiro assim? A rola? Agora eu vou ter que ir lá embaixo na praça Sacar 8 euros Pra pagar Não tem a maquininha de cartão Não tem a maquininha de cartão Não tem a maquininha de cartão Não tem pausa Ele tava lá com o bicho Então não tem a maquininha de cartão Obrigada Simone De nada Olha, Havaianas Havaianas, Havaianas Ei, mas nós andou até chegar aqui, hein? Vem, é nossa Gente, sabe o que eu reparei? O que a gente reparou aqui? Não hoje, né? Desde quando a gente chegou Mas hoje que eu tô falando Aqui, tipo assim, cada um faz seu estilo Cada um veste Né? Tipo, cada um faz seu estilo aqui Cada um veste aquilo que quer Ninguém liga O que o outro tá usando, ninguém repara Cada um anda de qualquer jeito Do jeito que quiser Aqui você anda à vontade Né, Nicola? É É verdade, gente Cada um anda do jeito que quer E lá vai nós de novo Pra subida Fomos lá onde o homem falou que tinha O caixa eletrônico Chegou lá Não pegava E fomos no outro Não pegava Fomos no outro também Não pegava Fomos em três, né? Em três não pegava Até que a gente achou um E conseguimos sacar Agora estamos botando tudo de novo Pra pagar ele E depois ir Voltar tudo de novo Lá pra baixo Pra ir lá no banco A praça, gente Eu falo espanhol Em Portugal Eu converso Com as pessoas Em espanhol Não é? É Fala sim É sim É que vem um Passa um pouco aí Bom dia Gente Buenas tardes Porque já passou a hora De almoço Tamo lá no banco, gente Aqui na praça Aqui, gente O rapaz falou que era depois do Intermachê O Intermachê aqui O que que é escrito aqui? Não, isso aqui é coisa de viagem Aqui é coisa de viagem O filho, o filho não sabia? Não é não, gente O banco não é aqui não Serviço imobiliário E agora? Achamos, galera, o banco Não é do lado do Intermachê, não Mas achamos Vamos entrar É, minha gente Não foi dessa vez Que eu abri uma conta no banco Não consegui Porque O meu atestado de morada Tem Tá vencido É de Sei lá De novembro De Não, não sei Não, não é de novembro O meu atestado de morada Tá vencido Não vale Tem que ser dos seis meses pra cá E ele já é antigo E ele já é antigo Então não vale Agora o que eu vou fazer Eu vou lá na freguesia É lá Da onde eu moro E tirar outro Atestado de morada Tipo atualizado, né De agora De fevereiro E depois Quando sair Porque demora Não é no mesmo dia que sai Demora uns dias ainda Uma semana Até o presidente assinar Uma coisa assim O presidente do bairro Não sei Até alguém assinar Demora uma semana Acho que uma semana Dez dias Não sei Aí depois disso Que eu volto aqui Pra abrir conta Detalhe Pra mim pegar Esse atestado de morada Eu preciso de duas Testemunhas portuguesas Ou É Duas testemunhas portuguesas Que moram Na vila onde eu moro Porque elas tem que Servir de testemunha Isso eu já tenho Já tá certo Mas eu fui tentar ainda Com o que eu tinha O que eu tinha tirado Assim quando eu cheguei Assim quando eu cheguei não Porque depois eu ainda Tirei outro Porque eu mudei de casa E tirei outro papel Mas não é válido Mesmo assim É isso aí gente Agora bora voltar pra casa Ir lá na freguesia Pra fazer esse rolê todo ainda Tô triste Tô Queria abrir uma continha Minha no meu nome Queria né Mas não foi dessa vez Deixa pra próxima Mas na próxima a gente consegue Eu sou brasileira Não desisto nunca Tchau 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 Tchau